Eu sou a Gabriela Brenman, coordenadora da Comissão de Cultura e Eventos do Cresce São Paulo, hoje emocionadíssima aqui do lado da talentosíssima diva da TV, do teatro, do cinema brasileiro, Vera Fischer. Muito emocionada, Vera, em estar do seu ladinho hoje para poder falar da sua volta, do seu retorno ao palco com esse espetáculo, essa comédia tão divertida. Conta para a gente, Vera. Gabriela, em primeiro lugar, muito prazer, a honra é minha de estar aqui sendo entrevistada por você. É uma honra muito grande. Muito obrigada, Vera. Eu vou contar um pouquinho da peça, que é uma peça dirigida pelo Tadeu Aguiar, escrita pelo Eduardo Bach. Além de mim, tem a Marta Paré e o Rafael Sardão. Então, assim, é uma história de uma mãe que tem um filho e eles foram muito ricos e, de repente, eles perderam um pouco e a mãe está à procura de dinheiro. E o filho é um pouco bobinho, assim, meio bobalhão. Ele quer se casar com uma moça que a mãe acha que é uma nada e a mãe descobre que ela tem dinheiro. Então, o pai dela tem dinheiro. Aí, ela aceita. Ela não ia aceitar a moça, de repente, ela aceita. Aí, ela começa a planejar. A dona Carmona, que é a minha personagem, ela é uma cobra. Ela é uma cobra. Ela fica arrumando um veneno lá para conseguir o dinheiro para a família dela. Aí, assim, eu não posso contar muito, né? Porque, senão, as pessoas que vêm ver já sabem tudo que eu estou contando. Pode dar spoiler. É, mas, assim, mais ou menos a gente pode dizer que ela aceita a futura Nora, né? E, aos poucos, ela vai descobrindo coisas nessa mulher que ela achava que ela é só uma mocinha rica. De repente, ela descobre que não. Que cobra um, cobra dois. Gente, a peça é maravilhosa. Eu já assisti e estou aqui hoje de novo, né, Vera? Porque, como a Vera falou, é uma comédia velhosa, mas é uma delícia de comédia. E estamos aqui no Teatro Fernando Torres, voltando, lotando o teatro. E gostaria de trazer você, corretor de imóveis, para ver esse espetáculo. E vamos prorrogar essa promoção, essa parceria, para você, corretor, vir assistir a Vera. A gente vai prorrogar por mais uma semaninha, até domingo, dia 26, no Teatro Fernando Torres. Vamos deixar aqui na legenda o nome do teatro, o endereço. E vamos deixar aqui o link, que é o link do Simpla, para você comprar o seu ingresso com 50% de desconto. Gente, é imperdível. Eu queria muito agradecer a Cresce São Paulo, porque está atuando na cultura de uma forma muito poderosa. Isso é muito importante para nós, atores, artistas, e também para vocês. Eu acho que a gente compõe uma coisa e nós vamos ficar muito felizes se esse público vier nos ver. Porque o ator precisa do público. E vocês são maravilhosos. E a gente precisa de vocês. Obrigada. Nós precisamos da arte. Nós precisamos. A arte, ela transforma. Eu digo bastante, eu conto muito uma frase que o presidente José Augusto Viana, muito obrigada também por nos apoiar, por estar sempre conosco. E ele diz uma frase que o sabonete, ele serve para lavar o corpo. E a arte nos ajuda a lavar a alma. Exatamente. A arte é vida, né? A arte é vida, né, Vera? Muito obrigada aí pelas suas palavras. Obrigada pelo seu carinho. Obrigada para o seu público que está te assistindo agora, que é seu fã. Você é uma... Nossa, diva. E eu queria deixar aqui também o Instagram. Vamos colocar o Instagram da Vera, para quem quiser seguir a Vera nas redes. O Instagram da peça, do espetáculo de teatro. Sigam também o Instagram do Cresce São Paulo Oficial. O meu, Gabi Brenman de Azevedo. E aguardo vocês. Até a próxima. Nos vemos até final de semana que vem. Vocês super descontos aqui no teatro mais uma vez. Vera, muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada, querida. Obrigada, querida. Estamos juntas. Isso aí. Aqui Cresce, São Paulo e teatro. Aê! Quando eu for mãe, quero amar desse jeito. Muito bom!